A pipoca mais doce está na casa? Ela é isto ou é aquilo, não sei quem é nem é sigo Eu cá não me identifico Ninguém pode comigo É a voz ou o cabelo, odeio umas crianças Não sei quem é nem é sigo Ninguém pode comigo Ora bem, bem-vinda Bom dia Olá Meus geladinhos Daqueles que sobraram do ano passado E portanto já têm a bolacha acima e molde Sem question Estão bonzinhos? Está tudo bem, menina também Isto é que é preciso, que isto é importante É ter saúde e a dentição completa Bom, eu não sei se vocês sabem Mas entre os meus muitos Entre os muitos talentos que me assistem Está também a capacidade de fazer Previsões astrológicas Verdade, verdade, verdade Dentro de mim vive Madame Pips Cartomante, lançadora de búzios De cifradora de borras de café E exorcista da inveja das inimigas Ora portanto, o que vos trago hoje São as previsões para este verão Segundo, o vosso signo Não vosso em específico São todos, está bem? Não fiquem já a achar que são especiais Vamos começar que são 12 São muitos São precisamente muitos Leão Começamos com algum leão aqui Presente na sala Muito bem, com certeza Com certeza, claro Começamos com leão Porque estão habituados a ser o centro das atenções E se não são os primeiros Ficam impossíveis de aturar Ora leões Para este verão Fortíssimas probabilidades De ficarem com as pontas espigadas Portanto, vamos dar tudo ao nível Da máscara capilar Das boas Está bom? Não vamos ser fonas Está tudo certo Ok Ok, das boas Virgem, alguém? Ninguém Não temos virgem São pessoas muito ponderadas Muito racionais Muito calmas O vosso verão vai ser Exatamente como vocês Aborrecido E sem nenhum ponto de interesse Porém, boas notícias Ao nível do amor Ah, não, não, não Peço desculpa Enganei-me, era no ano passado Este ano vão continuar Sem ninguém que vos pegue Bom, balança Diz que são bastante equilibrados São balanças, não é? Medo e medo São pessoas muito dadas A resolver conflitos Mas quando se passam da cabeça É vê-los de mão na anca Que vai tudo da frente Muito bem Posto isto Não são propriamente As melhores pessoas Com quem dividir aquele T0 Com kit chineta E armação de pera Pois Ficava mais em conta Mas não paga os nervos Que a pessoa apanha com eles Não acompanha Escorpião Temos algum escorpiãozinho? Também não Não temos É um signo muito dado Muito sociável Muito dado à ramboia Vai daí Muito cuidado com os sunsets E com as caipirinhas de berbigão Se beberem Se beberem não conduzam E sobretudo Não mandem mensagens Aos vossos ex-namorados Ou namoradas Estejam sossegados Não sejam ridículos Pausa para tossir Muito bem Estou muito afanada Portanto, esta é Qual é Isso é do teu signo? Vamos lá ver Quando chegar ao teu capricórnio Essa coisa corre melhor Peixes Os peixes são previdentes São pessoas que põem o despertador Para às quatro da manhã Para reservarem A melhor esparagiçadeira Do resort em Isla Canela É possível Mesmo que depois Não ponham lá o rabo o dia inteiro Mas pelo menos estão lá guardadinhas Que eles não andam aqui A comer gelados com a testa Claro Por falarem gelados Muito cuidadinho Com paragens de digestão Esperar pelo menos Cinco a sete horas Antes de irem ao banho Bom, tudo bem Sagitário Sagitário é um bicho confiante É o Rodrigo É o Rodrigo Combes É o Rodrigo Combes É um bicho confiante Um signo que tem a lua Com ascendente em Chocapique É verdade É um signo Um signo virado para o sucesso Para este verão Porém Cuidado com o excesso de sol Na cabecita Que vocês já são assim Meia variados Pronto Evitem vestir-se todos de branco Não é por nenhum motivo em especial É só porque é paroulo E vocês também não são O Roberto Leal Bom Pois nasci no mesmo dia Que o Roberto Leal Foi, olha Está tudo bem certo Madame Pips Não falha Capricórnio Nada de bom a dizer Vou só ficar calada Aquário Signo de água Aquário Temos aqui um aquário Que está muito contente É pessoa que tanto está bem Nas águas das Maldivas Como na praia fluvial Da Ribeira da Venda Vão ao Google Não amassem Estou aqui a ver Que há fortes probabilidades De serem atacados Por uma alforreca Mas também pode ser um tubarão E peço desculpa O sinal está fraco Está bem O além está com pouca rede Pelo simples não Não vão a banhos Já diz aquele velho Ditado tibetano Vale mais uma insolação Do que ficar sem uma mão Bom Muito obrigada Obrigada Touro é um signo de terra Terra é exatamente Onde vocês vão ficar Na vossa terra Isto da vida não está para luxo Portanto não vão lá Façam cautela Com os caldões E fatos de banho Daqueles que se enfiam no rabo Ok Muito bem Gémeos É aquele signo Nunca sabe o que quer Não é? Nunca sabe São gémeos E portanto vai ser Último a marcar férias Onde é que vão acabar? Num avançado Num parque de campismo Da cova do vapor Que vão chegar a novembro Ainda estão a cheirar A pimenta assado Bom Caranguejo Caranguejo sensível Porém temperamental Neste verão O caranguejo Não vai ter qualquer problema Em chamar a polícia Ok Se o vizinho Resolver fazer churrascos Ao som de regatón E de pé Drô Sampaio Vai Carneiro 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 Acabou o tempo Acabou Não vai dar Não tem mais Vocês também são o signo mais aborrecido Do dia Olha Sei lá Põe um protetor Fator Boés E cuidado Com as bolas de berlim de alfarroba Que engordam mais que as outras Está bem? É só isso É isto Qualquer dúvida que tenham É só ligar para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 70, 20 Madame Pips Ao vosso disposto Muito bem Muito obrigada Qual é aquilo Não sei quem é Nem é sigo Eu cá não me identifico Ninguém pode comigo É a voz ou o cabelo Odeio mas queria ser Não sei quem é Nem é sigo Ninguém pode comigo É R&M